Fogão Atlas Monaco Top Glass Durabilidade imbatível, economia garantida com mesa de vidro. O Monaco Top Glass é a afirmação de que a cozinha brasileira está cada vez mais moderna e prática. Suas funcionalidades impressionam. Mesa de vidro temperado, que além de moderna, é resistente e fácil de limpar. Controle dos botões na mesa facilita o uso. Grades de chapa em seis pontos de apoio, que dão mais estabilidade às panelas. Queimadores forjados e mega chama na versão com cinco queimadores. Pés altos, porta toda em vidro e forno com acabamento. Limpa fácil, tudo para agilizar a sua rotina com a limpeza. Prateleira deslizante, muito econômico graças à tecnologia de isolamento térmico do forno. Fogão Atlas Monaco Top Glass. Durabilidade imbatível, economia garantida com mesa de vidro. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas.